Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Estados Unidos ameaçam a China se não cumprir sanções contra a Rússia, enquanto os chineses acusam os norte-americanos de não cumprir suas promessas. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que os Estados Unidos têm meios para tomar medidas contra a China se Pequim não cumprir as sanções aplicadas contra a Rússia em meio à crise na Ucrânia. Os chineses obviamente se ausentaram na votação do Conselho de Segurança da ONU e fizeram alguns comentários sobre a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Em entrevista coletiva no mesmo dia, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que nenhum lugar deve ser considerado como quintal dos Estados Unidos e que o mundo não é um tabuleiro de xadrez geopolítico. O chinês ainda disse que os Estados Unidos não cumpriram os compromissos das autoridades norte-americanas e que para ele Washington mente ao dizer que não busca uma nova Guerra Fria e tampouco mudar o modelo de governança da China. Wang Yi também culpou os Estados Unidos pelo progresso paralisado nas negociações nucleares com a Coreia do Norte e pelo caos no Afeganistão, dizendo que a retirada repentina das tropas dos Estados Unidos levou a uma crise humanitária no Afeganistão e que os Estados Unidos devem desbloquear imediatamente os ativos congelados do país para ajudar seu povo. As tensões entre a China e os Estados Unidos aumentaram nos últimos meses, com Washington pressionando Pequim a condenar a Rússia e os Estados Unidos fortalecendo as alianças de segurança na região do Indo-Pacífico. Em uma viagem à Austrália no mês passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a ambição estratégica da China se expandiu para o desejo de ser uma potência militar, econômica, diplomática e política líder no mundo. Os Estados Unidos estão intensificando sua aliança de segurança na região, incluindo a assinatura de um acordo para ajudar a Austrália a estabelecer uma frota de submarinos movidos à energia nuclear. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.